Olá meu povo, eu quero começar um vídeo com vocês, como eu disse a vocês ontem, um vídeo diferente. É sexta-feira, dia de faxina, bom dia de limpeza todo dia. Nós não vamos bem fazer uma faxina, mas nós vamos dar um tapa, né, nessa casa que está. A gente acabou de tomar um café, então vamos dar uma arrumada. Olha, tem coberta de cacau, tem coberta da mãe da cacau, porque tá frio, gente. Ali é meu marido, a gente vai limpar também, ou não, ele vai ajudar a gente a limpar. Ali está Ivoneide, que também vai trabalhar. Gente, a gente não pode ir lá fora, né, Ivoneide? Mas então vamos se exercitar. Pois é, vamos se exercitar, dando uma arrumada nesse apartamento, gente, que está realmente uma ticaca. Eu vou mostrar mais ou menos como está tudo. Assim está a nossa cozinha, que Jorge está ali chorando para lavar, lavar. Ele disse que é ele que vai lavar a louça. Pois é, né, Jorge? Então, a cozinha também está tudo assim. Aqui o banheiro, eu não vou nem acender a luz. Está sujo. Aqui esse quarto, tem tanta roupa estendida, gente, que eu acho que eu nem vou mostrar muito. Agora vou mostrar o outro. Também está assim. Bom, gente, é um apartamento que está precisando ser arrumado. E como hoje está fazendo muito frio, não dá para a gente caminhar, fazer exercício, então bora trabalhar, arrumando a casa. Já que vocês disseram a Ibiza, a senhora nunca mais arrumou a casa, fez faxina. Ô, meu povo, vocês gostam de mim, hein? Eita povo que me ama, viu? Eles querem ver eu com a mão na massa. Então, bora lá. Aqui vai. Ô, minha filha. Olha o Cláudia aqui, Jorge, olha. Olha o Cláudia querendo também. Cadê o Cláudia? Cadê o Cláudia? Dá para ver o Cláudia. Não dá, não? Abaixa aí, pai. Ah, dá para ver ela. Dá para ver ela? Bora ver. Mas só que sobe o seu rosto. Eu sei, meu amigo. Ah, tá bem. Tá bom. Mas, gente, o Jorge está gravando hoje. Aí, gente, eu pedi para ele gravar, para mostrar um pouquinho, que é a cama. Se vocês pudessem, se vocês tivessem uma pessoa para arrumar a cama. Me dê aí a conta, Ivanete. Deixa eu ajudar você. Bora lá esquentar. Não ia ser bom, gente, se você tivesse uma companhia. Então, convide. Diga assim, meu amor, o seu senhor aí, né? Seu senhor bem. Pegou um pouquinho. Pegou o orelha aqui, tá? Então, diga. Mostra aí isso. Diga seu senhor. Ô, meu senhor. Vamos me ajudar a arrumar a cama, meu filho. Olha. Porque nesse tempo de inverno, não adianta botar só uma coberta. Tem que ser mais, né? Pega aí a outra, Ivaninha. Olha como é bom, menino, para dobrar de dois. É bom demais, rapaz. Fica aí, viu, Cláudia? Porque se você subir em cima da cama, aí bagunça tudo. Aí bagunça. Aí zoa, né, Cláudia? Ela já correu do serviço. A gente vai fazendo um pouquinho de cada coisa. Hoje não é dia dos amigos, mas hoje eu quero dizer uma coisa para você. Está mostrando minha cabeça, Jorge? Está sim. Eu estava se querendo subir um pouco aí, Ivanete, sua mãe. Não, você mostra um pouquinho. Eu não vou fazer ela, filho. Né? Aí, hoje, esse vídeo vai entrar hoje, sexta-feira, dia doze de agosto. Vocês que não sabem, hoje fazem onze anos que eu conheci a Ivoneite. Ô, parabéns, Ivoneite. Eu conheci a Ivoneite. E hoje eu posso dizer, assim como eu digo com o Leandro, não consigo mais viver sem ele, eu também não consigo viver mais sem a amizade da Ivoneite. Eu fico muito feliz. Não é verdade, gente? Então, gente, eu vou dar um abraço na Ivoneite. Destaque a Ivoneite. E amizade, né? Vem mais para cá, Vania. E esse abraço vai servir para você também, que está aí do outro lado. Se eu pudesse, eu me... É um tesouro, né, gente? Um tesouro raro. Um abraço para todos vocês. E hoje é o dia da TV, hein? Da TV? Posso falar? É? É, sabia? É, até mesmo. Gente, definindo Eliane, vulgo Biza Nova, como é conhecida. Aí perguntam assim, pergunta para a Biza e pergunta para mim. A Biza, o que representa para você? É uma irmã, primeiramente irmã em Cristo, uma amiga, uma irmã, uma prima, muitas vezes uma mãe, né? Pois é. Tudo definindo uma palavra só. Uma palavra só, gente. Tudo bem. Se você tem amigo, valoriza. Aí sim. Vamos voltar ao serviço? Vamos, Jorge. Mas não pense que você vai ficar aí só segurando o seu lado. Porque você vai fudir também, né? Você vai lavar os pratos, viu? Hoje não. Não me tapei, não. Hoje não. Por que hoje não? Não, está muito gelada. Ah, e a nossa não está, né? Ah, eu sei, filho. E a nossa não está, né? Faz parte. Ah, filha, Maria. Eu já estou cansada só de dobrar as cobertas. Gente do céu, olha. E ainda tem mais uma, eu vou nele. Aqui não. Acho que não, né? Deixa eu abrir um pouquinho essa... Gente, como é que está aí na cidade de vocês? Porque de onde para cá, né, Biza? Um vento. Está um vento. Aqui, olha. Uma ventania que teve lugares que derrubou até a árvore, né? Ah, é, mas tem uma claridade. Está melhor. Mas o Jorge disse que esse frio vai até quando, Jorge? Até domingo. Segundo a meteorologia, né? Dizem que foi um tal camarada chamado Cicone, né? Pois é. Veio para... Vai trocar vida. Veio para matar e destruir. Não? Quem bem disse foi a televisão, né? Veio para nos fazer frio. Ô, gente. Eu não vou trocar roupa de cama nenhuma. A minha casa está toda cheia de roupa estendida. E não está, né? Sem secar. Não deixa melhorar o tempo. Né? E ela nem está suja, por isso que eu não vou banhar. Ó, está lá no quarto, na lavanderia. As roupas para secar. Por todo canto. Então, esperar esquentar mais um pouco tempo, né? Bota nessa aqui, Fábio. Jorge esquema lá para a louça, não é, Biza? Uhum. É o que você viste de casa que ele mais gosta. Verdade, né? Acho que o Jorge está dizendo fila da mãe. Como eu não posso dizer nada, mas pode dizer, Jorge. Não, gente. Posso. E ele lava direitinho. Ele separa as panelas, os pratos, os copos. Ele é bem organizado, viu? Eu estou com meus braços cansados aqui, já. Isso cansa, né, Jorge? Não, cansa. Você vai, de vez em quando... Para um pouco aí. Está cansando o meu braço mesmo. Tá, espera aí, Jorge. Espera aí, cara. Ai. Não acalhe a minha griga, não. Acho que a gente tem que sair, né? Para a gente tirar a coxa. Cacau. Não, fique lá do lado. Vai ajudar, Cacau? Pode ser que vai ajudar também. Vê se dá para puxar, mas tem esse lado, está muito para cá. A coxa. Sim. É o lençóis, isso. Mas o Cacau vai usar o Cacau em cima? Cacau. Toda vez, Jorge, ela faz isso. Cacau, dá licença aí para ele chamar a cama. Cacau. Mas puxa, que está torto aí. Isso. Cacau. Agora empurra aí, Ivaninha, o pé da cama. Cacau, por favor, filha. Você disse que ia colaborar e fugiu, né? Isso é obediente que é uma beleza, viu? Bom, aqui agora só falta varrer. Eu não vou varrer. Como eu já disse a vocês aí, essa garrafinha eu trago para aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu passo uma misturinha e passo o pano, tiro a sujeira e depois passo o outro limpando. Pronto. Muito bem. Dá pausa aí, meu filho. A pausa é nos três? É, nos pauzinhos. Eu estou aqui. Primeiro a gente vai arrumar tudo por cima e depois passar um paninho. A gente vai mostrar pouquinha coisa para vocês para não ficar aqueles vídeos exagerados. Eu falo demais. Gente, eu não falo demais. Eu falo porque eu vejo que eu tenho que falar com vocês. E agora é a hora da gente falar sobre a água. Para você, eu falo bonitinho, cheirozinho, para brincar com vocês. Se você não tomar banho, você vai ficar bonitinho, cheirozinho. É verdade, né? Por isso que você precisa dar água, né? Para tomar o banho, né? Então, gente, a água é essencial para a sua pele, né? Para você ficar hidratado, para a sua pele ficar macia e saudável. É verdade, gente. Para o seu fígado funcionar bem, seus rins, seus bichinhos. As outras áreas, né? As outras áreas, né? É, as outras áreas também. É, mijárias e tudo mais. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês. Bom, beba água, tá? Agora eu vou mostrar para vocês. Gente, isso aqui é da fórmula de Leandro, do leite dele, né? Mas com cada lata vem um. Então, eu vou fazer assim. Se você não tem... Ai, não compra uma lata de leite aí para guardar o negócio. Mentira, gente. Faça com a colher, faça com qualquer coisa. Para que eu guardo, Bisa? Para quê? A gente deixa guardado para a Helena brincar. Quando a Helena chegar aqui, quem é a Helena? É minha vizinheta. Ela bota tudo abaixo. Ali, mostra um pouquinho, bonita. Aqui tem os copinhos, ó. Ela brinca com esses copos, porque esses garcinhos, ela espanha todo, todo dia. que ela vem aqui é a mesma coisa, ó. Mas vamos ao que interessa, né? O resto não tem pressa. Ai, eu acho que isso não vai dar certo. Acho que dá sim, né? Como fosse um funil. Um funil, gente. Eu preciso comprar um funil. É verdade, Bisa. Você vem com duas colheres, duas colheres de sopa, duas colheres grandes, né? Carbonato. De bicarbonato. Isso é bicarbonato, gente. Então, eu esqueci de dizer, olha. Já fui logo falando, tá? Como eu falo? Aí, vocês põem aqui, ó. Um pouquinho de água. Põe a polca. Sabe por quê? Porque isso aqui é pro banheiro. Né? Isso aqui não precisa... Eita, o negócio fechado. Tá aí, ó. Aí, você põe um pouco de detergente. De coco, né, Bisa? É, de coco. Eu uso de coco. Sabe por quê? Porque aí, não com essa daqui. Com a outra que eu vou fazer, eu limpo televisão, armário, geladeira, tudo. E não dá problema. Pronto. Eu já botei um tanto bom de detergente aqui. Eu vou precisar de outro vinagre. Ó. Vinagre de álcool, né? É. Agora, esse aqui é vinagre de álcool. Eu vou acabar de completar esse vidro. Olha como tá espumando, gente. Gente, isso aqui é muito bom pra limpeza do nosso banheiro. Que é bicarbonato, né? Tira pesado. Do vaso sanitário. Pesa pesado. E não te deixa com a respiração lá. Né? Com aquela alergia que dá os produtos de limpeza, como a água sanitária e tudo mais. Ó, vocês estão vendo por onde tá? O resto é espuma. Porque deu um... Ele deu um negócio. Quando misturou, o bicarbonato com vinagre. Ele tinha pra fusão, né? É, isso mesmo. Mas esse negócio aqui não vai fazer mal pra sua saúde, não. Viu, meu filho? Pode fazer, lavar seus paredes do banheiro. Pode... Terminou, faça outro. Isso aqui não é o dia do mundo, não. Né? Gente, a mesma coisa eu faço pra limpar a casa. Eu digo o piso, né? Aí o piso... Pera aí. Ó, gente. Tá vendo o tanto que eu botei? Que eu coloquei? Eu vou colocar apenas um pouco de água. Eu vou deixar mais vinagre. Vocês querem saber de uma coisa? Vinagre. Ele acaba com o ácaro. A minha alergia... Quer dizer, a alergia é dupla, não. Né? A alergia que tem em mim, o médico disse, naquele tempo que eu fui lá fazer. Quem acompanhou o canal, viu, né? Que ele disse que é mais de ácaro e de cheiros fortes. Então, gente, deixa eu dizer. Aí, ó. Agora eu venho com um pouquinho de detergente. De coco também, né? De coco. O detergente, eu vou pôr pouco. Sabe por quê? Pra não ficar aquela espumadeira. Se não, meu dia, haja coisa pra você tirar. Vamos acrescentar mais um pouquinho de água. E eu vou pôr mais um pouquinho de vinagre. Como eu disse a vocês, o vinagre de álcool é muito bom, gente. Pra vocês fazer a limpeza em casa. E não ofender a nada. Isso limpa tapete, guarda-roupa. Quem tem criança em casa que não pode usar produtos fortes, né, Biso? Carro, bicicleta. Não, gente. Eu não sei se pode, mas deve poder, né? Ó, gente, tá vendo? Tá aqui, ó. Já tá as nossas duas coisas aqui prontas. Mãos à obra, né, Liz? Mãos à obra, né? Agora, vamos mostrar um pouquinho que Jorge tá lavando a louça. Nossa! Ele tava assim... Já posso... Já posso começar, né? É, sobre muita pressão, ele foi lavar. É, pessoal, não teve jeito não, viu? Tentei correr, mas acabou sobrando pra minha louça pra fazer o quê, né? É só comer? Pô, que ação. Pensa que é só comer, enfrentar os pratos, tem que lavar os pratos depois. Gente, agora eu vou começar a limpar. Molhou aqui, mas não tem problema, não. Pra lavar, né? É, pra lavar. Ó, o que eu falei pra vocês, o negócio tá fechado, gente. Me fazendo passar vergonha. Liz, alguém lembra dessa mesa? Gente, não vai, Voneide. Agora foi, gente. É melhor vocês passarem no pano. Eu quero dizer, vocês colocam no pano, né? E aí vocês... É, passa. Aí, Voneide tava falando e eu atrapalhei com essa conversa do vídeo que não queria sair. Vocês sabem de onde foi essa mesa? Eu já falei, não já, Voneide, disso. Eu acho que já. Então, foi o Rodolfo que fez pra mim. Ele adaptou pro escritório da pista, né? É, era... Essa mesinha era do computador. Voneide comprou, acho que logo no primeiro ano que ela veio morar aqui. e colocava o computador. Porque ela comprou um notebook, aí eu usava o... Não, ela usava o computador que ela gostava mais e eu usava o notebook. Só que o computador foi pro espaço. Não tinha mais jeito, gente. Eu tinha mandado arrumar umas três vezes, né, Bisa? Não compensava mais não. Aí, olha, gente, como é legal. Mostra um pouquinho pela... Ele tem essa partezinha aqui. O Rodolfo disse... O Rodolfo só adaptou. Ele abaixou mais, né? Pra gente. É, é. Olha aí, ó. E eu guardo todas as minhas coisas aqui. Essa toalhinha... Vou ver se eu faço rápido pra não ficar um vídeo grande. Foi Miriam que me deu. Eu deixo sempre aqui. Por quê, gente? Olha, isso aqui é... É o batom. É aquele... O barbeadorzinho, né? Porque eu não sou obrigada a ter barba porque eu não sou homem. Olha aqui. E aí, eu ponho minhas coisas aqui. Vou aqui um pouco em cima, né? Olha. Tá vendo? Aqui tem um caneco de Leandro. Eu deixo sempre por aqui, gente, esse caneco. Quando ele tá aqui, mas eu... Eu dou a ele água nesse caneco. Ah, mas ele não bebeu. Pois é, mas ele bebe água aqui mesmo. E ele já aprendeu. Ele gosta, né? Quando ele vê o caneco, ele abre a boca. E com essa gavetinha... É um típico escritório de um YouTube. Não é não, gente? Cada um tem aquilo que tem. E pronto. Eu acho bonito ele. Achei lindo. Olha. Aqui nesse pote, eu tenho... O remédio que eu faço pra... Eu inalo, pra aspiração, pra... Alergia. Pra alergia. Aqui é o negócio de medir a glicemia. A gente põe nesses potes importados, né? Ali da soveteria da mulher. Não tem perigo de quebrar, né? Pra não quebrar. Porque a gente tem família e derrubo no chão. Aqui são todos os remédios. Tô mostrando pra vocês. Não tô enchendo linguiça não, gente. Mas, às vezes, vocês querem saber. Aqui é tudo os remédios que a Bisa toma durante o dia. Fica fechadinho. Quem deu essa, irmã? Acho que foi meu irmão, minha mãe. Foi sua irmã, né? Então. Essa daqui, gente, eu gostava tanto. Mas cacau... Eu já disse a você. Ela não pode ver bolsa. Que ela acha que eu vou sair. Gente, era tão bonitinha. Aí eu botava o remédio aqui dentro. Agora eu tô colocando os carregadores. Pra ficar tudo ajeitadinho, né? Ajudar a gente a trocar os zíperes. A cacau não mordeu, gente. E não quebrou o zíper da bolsa. Ela é assim. Aqui é a Alquim Gelso, né? Não é a Alquim Gelso. A Alquim Gelso é o menino que vai nascer agora por dia. Depois tá pra dentro. A gente deixa ele aqui, né? Porque quando chega também a gente... Às vezes, quando chega da rua, né? Eu gosto de limpar minhas mãos. Então, gente. Essa foi uma explicaçãozinha. Ah, você mostrou como ficou? Aqui, gente. Olha o escritório da Bisa. Ali é meu chinelo de dedo. E ali é o meu único soro. Porque hoje eu tô assim, olha, meu povo. Quentinha, gente. Cuidado com a faia, dona Eliana, pra não levantar demais. Né? Tem que se aquecer. Eu tô com uma meia branca e uma meia azul. E um sapato que o Jorge me deu. Um sandalí que ele foi pra Guarulhos e comprou. Porque, gente, eu tava congelando. Você acredita que a pressão já tava subindo? E é verdade. Cuidado com o frio. Cuidado vocês aí, meninos da idade de Bisa. Um pouquinho mais pra frente ou pra trás. Cuidado com o frio nos pés. Aqueçam. Bote duas meias quando tiver do jeito que tá aqui, né? Então, agora, aqui você vai me ajudar a passar no paninho. Né? E eu vou mostrando aqui e acolá. Porque eu sei que eu já falei muito, né? E vamos embora. Gente, olha, como eu falei pra vocês. Olha como ele é organizado, ó. Ele separa, ó. As panelas. E fica bem melhor mesmo, ó. E lava direitinho, viu? Não fica nada engordurado. Os pratos, os copos, mas depois... E se vocês precisarem, é só ligar pra ir lá. Se a mulher for essa, você vai só gravar, não sei o que lá. Comecei na gravação porque eu já tô na pia. Gente. Oi, Vanete. Você se lembra quem me deu essa toalha? Irmã Júlia. No primeiro dia. Ela me conheceu, não. Eu acho que ela entrou no meu canal por aquele dia. Ela ia trabalhar, né? E ela ia assistindo o vídeo da Bisa. E ela, Jorge, foi lá buscar um remédio que ela me deu. Que ela mora aqui em Guarulhos. E ela mandou logo duas toalhas de melda pra mim. Lindas, né? Beijo, Irmã Júlia. Saudades. Ô, Bisa, vamos fazer o seguinte? Pode? Você faz o serviço mais leve pra não machucar sua coluna. E eu passo o pano na casa, tá bom? Tá bom, hein, Monique? Vai passar na mesa, né, Bisa? Pra ficar bem... Vou porque essa mistura a gente passa em tudo, gente. E não mancha, gente? Não. Ó, pessoal. Você não frio também, né? Porque tá frio não, tá? Beba água, tá? Cadeiras. Duas ficam inutilizadas, né, Voneide? Sim, fica mais reservada. Sim, gente. Mas quando chega a gente, a gente puxa, né? Puxa a mesa, fica mais fácil. Puxa a mesa e dá pra todo mundo se servir. Você tá tentando criar essa mancha aí, né? Isso. Isso aí é da cabeça, Ivone. Eu sei. Que o sofá ficava aí, né, né? É, minha filha, não sai? Sai quase todo, né? Sim. Pronto. Agora limpa aí o cantinho da mesa. Que a gente vai pôr, né? Você viu, gente? A gente limpou a mesa, a outra mesinha de madeira, o chão, tudo com a mesma mistura. Menos aquela do bicarbonato, que é mais forte. Aquela é pro banheiro. Ou então pra azulejo da cozinha, né? Aí, Voneide, agora você passou um pano só com água, né? Isso, pra tirar o... Pra tirar a misturinha. Pronto. Agora álcool de vinagre... Agri de vinagre. Álcool de eucalipto. Álcool de eucalipto, que a gente gosta pra ficar um finalzinho, né? Com cheirinho bem gostoso. Com cheirinho bom. Gente, eu não vou mostrar. Passa no pano, passo a passo. Porque isso também é bobagem. Mas é assim que vamos passar. Passou a misturinha, tirou... Em todo o restante. É assim que vamos passar, não é, Voneide? Com certeza. Pronto. Aí eu vou mostrar pra vocês, Jorge, terminando lá a cozinha. Também como vai o banheiro e tudo mais. Olha aí, Lu. Esse foi a Lu, irmã da Ivoneide. Que deu pra gente, né? Nossa, ela já deu tanta coisa, né, Ivoneide? É verdade. Isso aqui foi a irmã Suzete. Muito lindo, né, Bíblia? Gente, que eu fiquei na dúvida, sem saber o que eu ia pôr aqui. Porque é lindo demais. Foi Marisa. Nossa, era um negócio de pôr bolo. Mas quebrou, gente, o porta-bolo. Eu fiz um jeito pra ficar só ela. Pra não ficar muita coisa. Nossa garrafa de café, ela sempre fica aqui também, gente. Então, já estamos mais ou menos com a minha data. A limpeza continua. A limpeza continua. Vou limpar a nossa TV. Tá? E limpar a tua toalha. Tá? Com papel toalha, gente. Como eu disse a vocês, ó. A limpeza... A misturinha, né? A misturinha é pra tudo. Gente, olha, presente de tudo. Presente do Gabriel, presente da Helena. Aqui é do Arthur, não é meu? É do Arthur. E aqui foi presente da Bruna. Presente de Lurdinha. A gente comprou, né, Ivoneide? Sim. Que ele pediu pra o vendedor lá... O vendedor pediu pra limpar com álcool em gel. Mandou a gente limpar com álcool em gel pra não dar problema. Então, até hoje a gente tem feito isso, né, Ivoneida? Sim. E o trabalho continua por aqui. Tá esquentando, né? O que aconteceu, Ivoneide? Ai, gente, me deu calor. Você acredita que eu também tô com calor, Ivoneide? É bom, tá vendo, gente? Enquanto tá chovendo e frio, daqui a praça a gente esquenta e tá fazendo faxina. E como você tá hoje, Vuninha? Muito bem, graças a Deus. Glória a Deus. E amanhã estará melhor. Em nome de Jesus. Gente, depois da misturinha, agora finalizo com álcool de eucalipto. Dá um cheirinho tão bom. Não sei se vocês já fizeram isso. E esse álcool de eucalipto devia me patrocinar, né, Ivoneide? Pois é, Ivoneida. Olha, gente, como a TV ficou limpíssima. Limpinha, sem marcha nenhuma. Gente, agora o frio. Ah, a janela tá aberta, né? Tá muito frio aqui. Gente, já já eu vou mostrar pra vocês. Tá chovendo, Ivoneide? Tá. Tá, né? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho o banheiro, né? E a gente vai terminar esse vídeo, que já cresceu muito. Mostrar tudo como ficou depois, né, Ivoneia? Sim. E agora, Ivoneida, está onde? No banheiro. No banheiro. Não sei se tá muito, não. Não sei se tem que falar. Pois, amado, que é isso. É muito... Então, gente, ficou assim, olha. Um verdadeiro espetáculo. Ali está o meu canal, né? Canal História de Uma Visa Nova. Inscrito, seja membro. Tudo aquilo que vocês já sabem, né? Se assistiram até agora. Deixa aí um like pra nós. Olha que lindo. Olha que lindo ali naquele canto do sofá. Olha que lindo aqui, Cacau. Aqui, mamãe. Oi, gente. Aí, Ivoneida colocou esse tapetinho. Vou mostrar o restante. Aqui está Ivoneida. Ai, gente, sensação de missão cumprida. É muito bom, né, Ivoneida? Muito bom. Então, gente, aquele outro quarto lá, eu não vou mostrar que tá cheio de roupa. Estendida. Aqui está assim, olha que lindo. E amanhã, a gente vai dar um trato lá. Olha aqui, gente. Tudo limpinho. Aqui está a cozinha. Vou mostrar rapidinho que o vídeo já engrandeceu, ó. Tudo lindo e maravilhoso. Glórias a Deus. Banheiro limpinho. Com o jogo de tapete que a irmã Sueli deu. A pastora Sueli, ó. Ó a privada, gente. Branquinha, branquinha. Apenas com bicarbonato, vinagre de álcool e detergente de coco. Aqui, aqui a gente termina. E desejamos pra Luana, prima da Ivoneide. Minha prima Luana, um beijo. Deus te abençoe. 11 anos. E pra todos os aniversariantes do dia. Pois é, isso mesmo, gente. Então, boa sexta-feira e boa faxina pra vocês. É isso aí. Força na peruca. Bom, gente, isso não foi uma faxina. Foi só um tapa. Né, Claudinha? Beijo. Beijo pra todos. Deus abençoe vocês. E amanhã tem outro, viu? O de amanhã promete. É isso aí. E amanhã tem outro. Obrigado.